E é exatamente por isso que o Google registra todo tipo de texto que é colocado lá dentro dos sites. Porque ele verifica, os robôs do Google verificam o conteúdo daqueles textos e entregam aquilo para as pessoas que procuram e fazem pesquisa no Google ou no YouTube. O que eu quero dizer com isso? Quando o palestrante escreve qualquer texto no blog dele, ele está gerando conteúdo para o Google. E não para as pessoas que estão pesquisando por aquilo no Google. É para o Google. Porque o Google, quando alguém pesquisar, por exemplo, vamos supor, palestrante de motivação, quando alguém for pesquisar algo relacionado à motivação, o Google vai pesquisar ali nas várias pessoas da internet que falam sobre aquilo. E se o seu texto for o melhor dentro dos parâmetros do Google, ou se você tiver publicado muito conteúdo ali no seu blog, o Google vai pegar o seu texto e entregar para aquela pessoa que está procurando por aquele assunto. E aí aquela pessoa sendo transformada por aquele assunto, ela automaticamente vai querer saber mais sobre conteúdos que você publica em outras redes sociais. E eu acho que é esse que é o fator que faz com que muitos palestrantes deixem de utilizar ele, ou não utilizem com tanta frequência como a quantidade de conteúdo que ele gera nas redes sociais. Mas o fator que faz com que isso aconteça é o fato do blog não gerar resultados tão visíveis quanto as redes sociais. Então, por exemplo, no Instagram, se eu gero um vídeo e esse vídeo for muito bom, as pessoas vão comentar, vão curtir, vão me mandar direct. Esse é um feedback rápido de que aquele conteúdo foi interessante. Mas no blog não tem uma resposta tão instantânea quanto nas redes sociais. E por não ter uma resposta tão instantânea quanto nas redes sociais, eu acabo achando que o blog gera menos resultados que em redes sociais. Mas, segundo o nosso mapa, o blog precisa ser utilizado. E aqui que entra a revelação. É nisso que o blog ajuda na carreira dos palestrantes. Presta atenção e anota, palestrante, porque isso é muito importante. O blog te ajuda a gerar esse resultado na sua carreira e é por isso que o blog não pode ser ignorado. É o seguinte, o seu blog precisa ser utilizado estrategicamente para gerar resultado de buscas por você. Sabe por quê? Como assim? A Natália acabou de perguntar. O blog não necessariamente vai gerar resultado de feedback. Por mais que ele tenha conteúdo de transformação, ele não vai ficar te gerando direct como o Instagram gera. Ele não vai ficar te gerando like e comentários como o YouTube gera. Mas ele vai te gerar procura. Sabe por quê? Porque tudo que você escreve no seu blog é traqueado pelo Google. O Google registra tudo que está ali no seu blog. E qual que é a intenção do Google? A intenção do Google é gerar resultado para as pessoas que pesquisam ali no Google. Então, a gente está dando o exemplo do bolo, como você falou lá no começo, alguns minutos atrás. E vamos supor de novo aqui dentro desse exemplo, eu não sei cozinhar. A Natália sabe disso. Então, eu não sei cozinhar, vamos supor que eu queira fazer um bolo. O que você acha, Natália? Eu acho que você sabe fazer miojo e colocar água para ferver. Eu tenho uma chance desse negócio dar bom. Se eu me esforçar, vou pesquisar lá no Google como fazer. Vou atrás de um tutorial no YouTube. Mas olha só, DJ. Se eu não sei fazer aquilo ali e quero aprender como fazer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser duas. Ou pesquisar no Google, receita de bolo de chocolate. Ou pesquisar no YouTube. Tutorial, como fazer um bolo de chocolate, passo a passo. O YouTube é do Google, como a gente sabe, né? Então, as duas ferramentas são da mesma empresa. Mas olha só, eu sou o cliente do Google. Eu sou o cliente do Google. Quando eu faço uma pesquisa, o Google quer me entregar exatamente o que eu estou procurando. O Google quer me entregar os resultados da melhor qualidade dentro daquilo que eu estou procurando. E é exatamente por isso que o Google registra tudo que é, todo tipo de texto que é colocado lá dentro dos sites. Porque ele verifica, os robôs do Google verificam o conteúdo daqueles textos e entregam aquilo para as pessoas que procuram e fazem pesquisa no Google ou no YouTube. O que eu quero dizer com isso? Quando o palestrante escreve qualquer texto no blog dele, ele está gerando conteúdo para o Google. E não para as pessoas que estão pesquisando por aquilo no Google. É para o Google. Porque o Google, quando alguém pesquisar, por exemplo, vamos supor, palestrante de motivação. Quando alguém for pesquisar algo relacionado à motivação, o Google vai pesquisar ali nas várias pessoas da internet que falam sobre aquilo. E se o seu texto for o melhor dentro dos parâmetros do Google, ou se você tiver publicado muito conteúdo ali no seu blog, o Google vai pegar o seu texto e entregar para aquela pessoa que está procurando por aquele assunto. E aí aquela pessoa sendo transformada por aquele assunto, ela automaticamente vai querer saber mais sobre conteúdos que você publica em outras redes sociais. Então o fator ali estratégico do palestrante utilizar o blog é utilizar o blog para o Google. E não utilizar o blog para ter comentários, ou para ter likes, ou para ter feedbacks que nem tem no Instagram e no YouTube. Entendeu? A estratégia do blog é totalmente diferente da estratégia das redes sociais. E a melhor parte, você não vai falar? Qual que é? A melhor parte? Tá, e aí você vai, faz o blog, publica, aparece no Google e paga para isso? Aí que tá. Você não precisa pagar para isso. Você não precisa pagar para isso. Entendeu? Você faz o negócio e... Olha, eu acabei de falar o mecanismo do... Como o esquema funciona? Eu tô procurando por aquele assunto, jogo no Google. O Google quer me entregar aquilo. Entendeu? Ele quer me entregar porque ele quer que eu utilize a ferramenta dele. Ensinamentos incríveis que gerem transformação, que fazem com que as pessoas procuram. Ferramentas que fazem total sentido com o que as pessoas estão procurando ali no Google. Para. E é por isso que o Google é a ferramenta mais utilizada. Porque ele entrega exatamente o que as pessoas estão procurando. E é por isso que as pessoas estão procurando.